Refresh Money JPM Canal Bix Ei A ensina estes mudes Canal Bix Vem só o meu grupo 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 JPM Vem só o meu grupo Vem só o meu grupo Vem só o meu grupo A ser seguido em cinema E a pousar com as atriz e com os we A rula todo mundo sai mano Arapula vida sendo pra inflamidade Só voar tendo imitado a fuma de jantar Mas é só Tô no mimo a via todos dias Tô do preto tipo sou da CIA Só vem com mais um anjo da Síria da minha vida Pergunta memo no Síria E a culpa do puto até já estão Se saem comigo não aguento a gestão mais Todas estão que eu levo em congestão Ou melhor dizendo a gente que hoje já sou o meu grupo Vem só o meu grupo Vem só o meu grupo Só o meu grupo All day всё Yeah Miguel ver seu o meu grupo Só dizem já que cantamos muito Sou pro estado do�� initially Não conheço Sensei de BM muito estatuto Miguel tu há 2 anos de luto Desde então refinto com o mundo Crio o meu conforto no estúdio Já não posso aparecer muito em péndão Só me encontra anjo de roubadão Comprar becas como bolão Bonsų cheio tipo balão Se for beat agora dou jajão, meio morto durmo num caixão Todos coros andavam juntos antes do som do pelotão B-5 é bem mau, B-5 é bem mau Niga vez só o meu grupo Niga vez só o meu grupo G-B-A O-T-A, 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 o-T-A G-B-A, G-B-A Vem só o meu grupo Niga vez só o meu grupo O-T-A, 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 o-T-A O-T-A, 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 o-T-A O-T-A, o-T-A, o-T-A Vem só o meu grupo Todos nervosos Nigas de fato são perigosos Brilho é imenso, ninguém aguenta Busco os niggas que caem em frente, ok Niggas querem me parar Só que não aguentam nem com pen Bá, estão a dar tudo para me reirar Só que não aguentam nem com os quem Mas vê só como nada mudou Ano novo com os mesmos bros Vida é boa, ligo com os bros Logo a noite o niggas formou Daqui a nada já estarei formado E alguns niggas estarão reformado DBM com o novo legado Para atacar o dessa nova escola Membro é fechado Mão truto, suaga preto e ony todo luto Guedon Ciro causamos abuso Mamma mia, Carolina, é tão linda Obrigado que me trazia um nome Vou matar o beat nas camas De fato não me esqueço da bandana da Barry Mato o beat, faço o hit Sou a chip pausado nos drogas da faca Minha lady, ba, ba, ba Ela diz, Johnny, não canta só assim Essa mofoca, fui a taladá Tá quase, tá, 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 quase Foi como uma do beat Mas eu posso mesmo como eu is DBM é o time, ela é disso Letrando, depois vem o gru Vem só o meu 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 gru Olha o tempo, olha o tempo Olha o dia, faz o tempo Cua, corta Cua, corta